E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS, estou aqui com o Samsung Galaxy S5, vou mostrar pra vocês um joguinho muito bacana que me fez lembrar o Atari, é esse aqui ó, Cross Road, é o antigo Freeway, pra quem jogou Freeway no Atari sabe como que é o jogo, ó, o jogo ele começava embaixo, você tinha que atravessar a avenida até em cima e depois você jogava em dupla, vamos lá. Eu já estou com o meu jogador de basquete, ó, a gente tem que atravessar a rua e não tem fim né pessoal, ficar esperto aí com os carros e tudo mais, qualquer encostadinha que você dê, você já perde. Ó, o trem passando rapidinho, ó, ali nós temos água no meio, esse aqui é um tipo um remake né, meu, muito bem feito, opa, o trem aqui. Ai, o gavião vai pegar, eu demorei muito, se você demora muito o gavião pega, porque eu estava esperando ali e não deu tempo, vamos de novo né, se esperar muito tempo, como eu falei pra vocês, o gavião pega né, vamos lá, não pode deixar a tela, aí pegou. Ó, temos um brinde aqui né, toda vez que a gente tem moedas aí, ah não, esse aqui é um brinde do jogo mesmo. Ó, temos 100 de moeda, brinde em 6 horas, ó, podemos pegar o brinde, o prêmio aqui, a gente joga aqui na maquininha e pega, pega um personagem novo né. Quem foi dessa vez, o ornitorrinco, vamos jogar com ele, vamos jogar com o ornitorrinco né. Ai, noob, vamos lá, ai, de novo, noob, até saiu na foto ali né. Vamos, 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 ai, água, eu geralmente não gosto da água, é muito chato a água, ai, noob, isso aqui é o complexo da filmadora tá pessoal, só porque eu estou filmando e não está dando nada certo. Opa, quase hein. Vamos lá, vamos lá, vamos, vai, passa, 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 passa. Você pode subir ou descer, mas eu não vou fazer isso por enquanto, ai, morri. Morri mesmo, você pode subir ou descer aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar isso pra vocês agora. Lá na frente tem o terreno um pouco mais aberto, dá pra gente mostrar subindo e descendo aqui pra vocês. Por exemplo, ó, ó, ai, fiquei preso na árvore. Nessa eu dancei mesmo. Então você apertando dos lados aqui, você consegue vir pra direita ou vir pra esquerda. Eita, nós. Muito noob né, aqui do lado tem aqui ó, a galinhazinha piscando. A gente vai clicar aqui, a gente pode escolher diversos personagens aqui. Aqui ó, aleatório, a galinha que você começa. Aqui ó, tá bloqueado. Então a gente vai seguindo aqui, toda vez que a gente ganha 100 moedinhas a gente consegue desbloquear um personagem novo desse aqui. Aqui nós temos um vira-lata. Temos esse outro aqui que nós já desbloqueamos, o gato malhado. Vários personagens. Ó, a tartaruga ligeira. Nós temos aqui o bonde taco, o cestinha que é o jogador de basquete. Ó, temos até o mago, tipo o Gandalf né. Temos o senhor das trevas, meu, tem cada personagem legal. O coveiro né, o fantasma, o vampiro, o Frankenstein, temos o zumbi, o amostra 115. Do que que será essa amostra 115? Eu não sei do que que é hein. Robô lata velha, dragão, vários personagens aqui ó. O ornitorrinco que acabamos de desbloquear. O Echidina né. Se não me engano isso aqui, o ornitorrinco é o único ovíparo mamífero da terra. Eu acho que o ornitorrinco também, o Echidina também entra nessa classe também né. O ovíparo mamífero, são os dois únicos aí que não separou né, das classes aí. Dingo, tá. O que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos os ocultos né. E o cofrinho né, ó que bacana. Vários personagens aí no jogo. Eu já desbloqueei, eu tenho 10 de 70 né, pra desbloquear. Aqui ó, 10 de 70 pra desbloquear. E o meu recorde, eu não lembro quanto que é o meu recorde aqui né. Podemos até, é que ele não tá conectado no Play Games. Ah, eu comecei aqui ó. Ai, top 3133, é o meu aqui. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou por favor, deixe seu joinha que é muito importante pro canal. Obrigado, até mais e falou. Tchau.